Hoje é dia de o Rick Dallas ficar milionário e também você pode É minha tropinha, o FC Mobile deu uma atualizada no pacotão dos top 50 Então aqui na prorrogação, se você ainda não pegou o seu pacote, você pode tá resgatando E olha que atualizou minha tropa e também pode vir os jogadores do Hall das Lendas Vamos Ficar Milionários Porque esses jogadores aqui são negociáveis Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o likezão Porque hoje o Rick Dallas vai abrir na minha conta e pra alguns inscritos o top 50 Ai, faz a boa, manda pra nós um Ronaldão negociável de um bilhão de coisas Então vambora minha tropinha, eu já tô aqui na conta do inscrito Eu falei que ia abrir na minha e também desse maninho, tropa Ele simplesmente tem um Gé, nossa tropa, 105 de Gé Agora o Gé máximo é 106, o nome dele que é Messi, o ET tropinha Vamos conferir como tá o time dele atual tropinha Simplesmente não, sensacional né tropa Ele tem todos os jogadores no vermelho e pelo menos um no laranja que é o Rafa Leão Isso já dá o máximo de Gé pra ele por classificação Porém ele ainda não tem o Gé máximo tropinha do Gé das cartinhas que agora é o 101 Ele precisaria trocar todas essas cartinhas pro jogador e 101 que é bem difícil Mas vamos pegar pra ele agora o top 50 dele Vamos ver se a IE já manda um Ronaldão Porque com um bilhão de coins aí ele consegue pegar o Gé máximo que agora é 106 E aí minha tropa, será que o maninho vai conseguir um jogador de Gé 101 pro time dele? Eu não sei, mas o Rick Dallas vai tentar fazer a boa E como atualizou a semana do UFC Mobile, minha tropa Os pacotões deram uma atualizada e chegaram ídolos novos Olha, Busca 101, Carlos Alberto 101, Canavaro Jatinha, Ronaldão Jatinha, Uber Camp e o Rick Jade Mas chegou agora o Best, chegou um Volantão Casimiro e um goleiro Ederson, minha tropinha Esses são os novos jogadores de G100 e de G101 E pra quem não sabe como resgatar o seu top 50, minha tropa Você tem que vir aqui, ó, nas trocas no seu jogo Você vai vir lá em escolhas diárias, tá bom, mano? E o Rick recomenda você sempre trocar os mais caros Só pro jogador inegociável, tá, tropinha? Aqui é bom pra você trocar um jogador seu que não tem como vender E você também não vai utilizar Você troca por pontos do Prorrogação Pra você tá trocando por um jogador negociável e lucrar O Rick acha que vale muito a pena o maninho, tropinha Por exemplo, olha aqui, ó Não tem como vender esses jogadores, tropa Olha como é que tá bloqueado, ó Não tem como vender, por isso que tá escuro o valor deles Então vamos pegar esse daqui, tropinha O primeirão da Eurocopa que já passou esse evento E vamos tá trocando pro maninho Pra tá resgatando mais algumas coisas, ó Um jogador que não tem como vender Não vou tá utilizando Vamos fazer essa troca por pontos da Prorrogação Aí agora é hora da gente ir lá, ó Debaixo do passe-estrela Vamos lá na Prorrogação, minha tropa Simplesmente o melhor de todos Pode resgatar uma vez a cada dia que atualiza, minha tropa Olha aí, ó Top 50, tropinha Vai atualizar daqui 27 dias Então, tropa, ele pode pegar uma vez Tamo com 7 mil tokens aqui na conta do maninho E se você clicar aqui em cima no izinho, ó Escolha de 1, de 4 Vamos tá clicando e vendo as recompensas Olha, Ronaldão tá aí, tropinha O Nico Williams Só os mais caros Aqui tá em ordem dos mais valiosos Tá bom, tropa? É tudo negociável Infelizmente não tem os novos que chegou essa semana Carlos Alberto Puskas Mais cara Muito jogador de G pra cima Mais de 100 É, agora é a hora da gente resgatar pro maninho Já era Não tem volta, minha tropa Lembrando que tem como você pesquisar no mercado Pra saber qual é o mais valioso Vamos ver 101 Veio o Nico Williams Nico Williams 101, tropa O segundo mais caro do jogo, rapaziada Calma Vamos concentrar Veio o Super Nico Williams de G101, tropinha Vamos pinçar Rick Dallas Pinsa Veio também um Dani Omo Um Friponga E um Roberto Carlos O Rick vai tá colocando esses jogadores lá no mercado Pra tá pesquisando o valor E um, minha tropa Vamos colocar as posições que vieram Foi um ponto esquerda Um lateral esquerdo E um lateral direito, minha tropa Ó, ó Dani Omo Nossa, ele já tinha o Dani Omo E o Nico Williams, tropinha, como observação Beleza Vamos tá colocando o Roberto Carlos em observação também E o Friponga, minha tropa Comparar o preço dos quatro, ó Nico Williams, tropinha 340 Não, não tem nem comparação Olha isso Roberto Carlos Friponga Dani Omo E olha o Nico Williams, minha tropa Vale muito A gente conseguiu mais de 300 milhões Pro maninho Voltei aqui na prorrogação, minha tropa Mas já voltei, não Não buga Já pensou, bugou? Tá tudo gravado, Iê Tá gravado Cadê meu Nico Williams? Ah, tá aqui, tropinha Oxe, não, Iê Meu Nico Williams, hein Aqui tá bugado Cadê aqui? A cartinha do Nico Williams não é assim Ela é diferente, hein, Iê Mas tá aí Nico Williams Agora vamos resgatar lá no correio Agora a tropinha veio, ó Resgatando o presentão da prorrogação E vamos, Nico Williams Ai, papai Faz a boa, Iê Coisa linda Espanhol, minha tropa Ponta esquerda Da Espanha G101 Tropinha O homem Nico Williams De trem, não, negociável Não tem o que falar, rapaziada Nico Williams, minha tropa Simplesmente negociável É, tá meio bugado esse pacotão Nico Williams Vale muito a pena vender os jogadores Ah, Rick, mas o Nico Williams dele é 101 É melhor que o Rafa Leão Porém, o Rafa Leão dele tá muito upado É melhor vender esse Nico Williams e fazer cois Olha aí, tropa Apesar dele ter vários masqueranos aqui Ele tem mais ou menos uns 8 masqueranos É 8 masqueranos que ele tem, minha tropa Mas 8 masqueranos dá no máximo, no máximo Pra colocar o Nico Williams no roxo O Rafa Leão é laranja, então é melhor vender Mas o Nico Williams vale muito mais, cara Não, sensacional Mas, como eu falei, o Rafa Leão dele tá upado É melhor ficar com aquele Rafa por enquanto O Rick Dallas vai vender E vamos deixar o Maninho milionário Já vendeu porque já tinha gente querendo comprar, tropinha 325 milhões a mais Deixei o Maninho aí com quase meio bilhão de cois É, o Maninho já pode tentar pegar esse G101 dele De jogadores pra alcançar o G106 de time Ah, Rick, e o time dele, você vai dar uma melhorada? Claro, tropinha, eu vou, não vai aumentar o G dele Mas eu vou aumentar na gameplay Pra ele ter uma jogabilidade melhor Porque esse atacante dele, tropinha 5-4 de perna Seria interessante um jogador 5-4 de perna, minha tropa Atacante, é melhor buscar um 5-5 de perna pra ele Porque, porque atacante finalizador Tem que saber bater com as duas A primeira coisa que o Rick vai fazer É transferir o treino dele, tropinha Porque esse Miller é negociável e eu vou poder vender ele Olha, ele tem um Papai Cris aqui no vermelho também, tropinha E não tem token de transferência Vamos ter que adquirir Peguei os tokens, vamos tá voltando E agora sim, vamos transferir aqui pro Papai Cris dele E vamos tá vendendo esse Miller Pra ter mais cois ainda pra atacar como? Adquirindo um baita atacante 5-5 de perna Aí, tropinha, falei que era negociável Vendi o Miller exata dele Agora tamo com quase 600 milha Pro nosso atacante novo E agora é a hora da verdade, tropinha Já coloquei na pedra vermelha Vamos tá colocando a posição atacante Pelo menos um 99, tropinha Vamos ver os melhores, tropa Pelo menos na pedra vermelha Que é igual a pedra do Miller, né Não compensa, né, bom Mais baixo do que o Miller, tropa Vamos ver o que a gente tem aqui O Cristiano Ronaldo, não, o Cristiano Ronaldo é 400 milhões Tem muito Cristiano, nossa, tem um Super Cruyff aqui também O Ronaldão e o Mbappé, tropinha Olha, dá até pro Mbappé também, hein, mano Mbappé é 5-5, 5-4, cara Meu amigo Uh, mas tem o Lionel Mensej aqui 5-5 de perna o Messi, hein, tropa Interessante o Lionel Messi, hein 5-5, uma lenda Lionel Mensej, minha tropa Caramba, mano Ih, e se eu lançar o Messi no laranja? 388 milhões? E se eu pedir aqui no Precinho, tipo, 400 milhões, alguém vender? Ai, tropinha Vai ser o Messi O Messi, 5-5 de perna No laranja, tropa Pedi pra comprar Meu Deus Um Messi no laranja Eu pedi pra comprar Meu Deus do céu Vou, mano Vai ser simplesmente o Messi atacante No máximo de Jepro Maninho, minha tropa Simplesmente sensacional Tropinha, consegui adquirir por 409 milhões, rapaziada Agora o Maninho tem um Messi atacante Mas ele também tem 180 milhões de coins Mais do que ele quando eu come... Mais coins do que quando o Rick começou esse vídeo Então ainda tamo no lucro e com o Messi Mano, sensacional Se você ainda não deixou o like, deixa o like Que o Rick deu sorte pro Maninho ir conseguir a segunda cartinha mais valiosa E antes da gente transferir o treino, minha tropinha É óbvio Vamos talpando aqui, rapaziadinho Os pontos de habilidade É, vamos botar 3 de finalização E 2 de velocidade Pra ficar incrível esse Lionel Messi Agora vamos transferir o treino do Papai Cris Que a gente tinha colocado Vamos devolver pro Lionel Messi, minha tropinha Ai, papai E olha, mano, 23 ainda dá pra melhorar muito esse Lionel Messi ainda, hein, tropa Tropinha, assim são as stats do Messi no 25, tropinha Comparado com o Miller, tropa aqui no 25 É, o Lionel Messi, tropa, é 5-5 de perna Então é muito melhor Agora sim tá perfeito, então, tropinha Ele tem mais um jogador no laranja É um maninho simplesmente incrível Lionel Messi, um baita atacante Terminamos por aqui Agora vamos ver, tropinha, se realmente tá bugado Se vai vir um 101 lendário pro Rick Agora eu estou na minha conta E óbvio, o Rick já é bilionário Um bilhão de coins que o Rick tem, minha tropinha E já vamos lá pro Corrogação Já vamos Agora é na conta do Rick, tropinha Pra você ver se vale a pena Se você tá guardando os seus pontinhos Pode trocar, maninho, beleza? O Rick também guardou E esperei muito, minha tropinha Pra esse pacotão atualizar E agora é a chance do Rick abrir E vamos, tropa Deixa o like, quem não deixou ainda E vamos ver se o Rick Dallas consegue coisa boa, papai Vamos, hein, sports É agora, tropinha Ronaldo, Ronaldo Opa! E bapé 99 Vamos! Calma, ganhei o Rick Jade aqui também Meu Deus do céu Ganhou muito jogador bom, tropa Agora eu tô em dúvida Eu vou ter que colocar lá no mercado também E tá aqui, rapaziada Os quatro jogadores, tropinha E óbvio, o Mbappé vale mais Lembrando, pega essa dica do Rick E nunca esqueça Aqui no top 50 Quando você escolher um jogador Vale mais a pena você escolher um jogador mais caro Ah, Rick, mas eu quero Eu preciso é de ponta direita Eu quero museá-la Mas se vale 285 milhões, mano O Mbappé, tropinha Você pega ele Vende ele Você vai ficar aí com os 250 milhões Aí você pode vir aqui no museá-la E com os mesmos 250 milhões Que você vendeu o Mbappé Você compra o Museá-la no Vendelo Então nunca esqueça disso Sempre pegue o jogador mais caro Então o Rick já voltou aqui pra prorrogação, tropinha Vamos pegar o nosso super kill aí, Mbappé Ai, papai Porque ele vale mais O Rick depois vai vender Acredito que esse Mbappé também Depois no futuro vai tá dando uma aumentada aí, tropinha Ai, meu relíquia no valor dele Um monstro atacante, Kylian Mbappé Vamos tá resgatando ele então, papai Vem pra nós, Kylian Mbappé Francê Atacante Giru Vamos, pô Giru, caramba Ué Máscara dials Kylian Mbappé Tropinha Sensacional A verdade é que eu provei pra vocês nesse vídeo que tá valendo a pena Pro primeiro maninho foi 300 milhões de coins com o Nico Williams Pro Rick Dallas foi mais de 200 milhões com o Kylian Mbappé E você, já juntou seus pontos? Pode ir lá, confia no Rick, atualizou e tá valendo muito a pena E esse foi o vídeozão, minha tropa Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal se você é novo Pra não perder nenhum conteúdo Te espero no próximo vídeo Tamo junto, é nóis Rick Dallas sempre fazendo a boa pros inscritos Gastando a minha sorte com vocês Não esquece que Jesus te ama E o Rick também Se por acaso você perdeu o meu último vídeo Rick concluindo aqui Pegando todos os ídolos prime do Raul das Lendas Vai lá conferir Dá uma moral pro Rick Dallas, seu grande amigo Uhul